Boa noite. Governador Renato Casagrande entrega projetos para votação urgente na Assembleia Legislativa. Os projetos fazem parte do pacote de reconstrução do Estado. Presa dupla acusada de roubar carga de medicamentos, avaliada em 90 mil reais. Um dos suspeitos é funcionário da transportadora. Moradores de Itaguaçu começam a reconstruir a cidade, que foi destruída pelas chuvas. Os problemas começam logo na entrada de acesso ao município. E ainda uma entrevista sobre o ano político com o ex-governador Paulo Artung. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2014, Hora News e Espírito Santo. Começa agora. Para colocar em prática o plano de socorro às vítimas das enchentes, o governador Renato Casagrande esteve hoje à tarde na Assembleia Legislativa. Ele entregou aos deputados projetos de lei que fazem parte do pacote de reconstrução do Estado. Ao todo foram seis os projetos de lei que o governador Renato Casagrande trouxe à Assembleia Legislativa e entregou nas mãos do presidente da casa, o deputado Teodorico Ferraço. Dois deles são relativos ao sistema prisional do Estado. Mas o governador pediu prioridade aos outros quatro projetos de lei que integram o plano de reconstrução do Espírito Santo e beneficiam pessoas e municípios mais afetados pelas fortes chuvas que caíram sobre o Estado. Um projeto trata do cartão reconstrução, que é o repasso de 2.500 reais para as famílias que têm renda até três salários mínimos, mas também trata do financiamento de até 5 mil reais para as famílias que ganham e que têm uma renda de três a seis salários mínimos. Esse é um projeto, um projeto que autoriza o governo a implementar estas ações. O outro projeto aumenta o prazo recursal. Para quem perdeu o documento, para quem perdeu o prazo, então quem esteve afetado pelas chuvas, quem sofreu as consequências dessa chuva, nós vamos dar um prazo para que ajuste suas contas junto à receita estadual. Um terceiro projeto trata da simplificação do fundo Cidades para que nós possamos aproveitar esses 200 milhões de reais que estão depositados no fundo para o trabalho de recuperação, de reconstrução do Estado, o trabalho de prevenção, obras de prevenção no Estado. E um quarto projeto, projeto que define com clareza o que é contratação emergencial. O projeto que nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas para que haja o acompanhamento do Tribunal de Contas e a gente possa dar agilidade ao mesmo tempo, resguardando a boa aplicação do recurso. O senhor está confiante da aceitação dos deputados em relação a esses projetos? Não tenho nenhuma dúvida. Acredito que os deputados, mais uma vez, manifestarão aqui o seu interesse em colaborar e agora de forma concreta aprovando essas matérias ou apreciando, melhorando, aperfeiçoando as matérias, que é a tarefa do Poder Legislativo. E apesar do recesso dos deputados estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa acredita que os projetos de lei levados pelo governador sejam votados ainda esta semana. Nós fizemos contato com a maioria dos deputados e todos demonstraram a máxima boa vontade e a união nesse momento difícil. Então, o procedimento de uma convocação extraordinária, porque nós estamos em recesso até dia 2, é amanhã, vamos votar às 14 horas e 15 minutos, a aceitação da extraordinária, quer dizer, da convocação em recesso. Em seguida, já entra na reunião ordinária às 15 horas, se procede a leitura de todas as mensagens e no dia seguinte, depois de publicado, já estamos em condições de votar. O senhor acha, então, que vai ter um número suficiente de deputados que esses projetos serão votados ainda esta semana? Se Deus quiser, já na quarta-feira, às 9 horas. E Vila Velha continua sofrendo com as consequências das últimas chuvas. Hoje, nossa equipe de reportagem esteve no bairro Jardim Guaranhuns. Por lá, moradores ainda tentam recuperar o que ficou debaixo d'água. A enchente deixou um rastro de destruição no bairro. Nas ruas, o que mais se vê é lama e lixo. Pilhas e mais pilhas de móveis, colchões, eletrodomésticos, roupas, brinquedos e até carros. Neste final de semana, caminhões e tratores da prefeitura de Vila Velha começaram a retirar o entulho e a fazer a limpeza das ruas. Tudo o que foi perdido em mais de 15 dias de enchente, agora tem que ser jogado fora. E como é que é ver o lixo levando as coisas de casa? É muito triste, né? É muito triste. Perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo. O nível do canal Guaranhuns começou a baixar no sábado. Hoje, funcionários da prefeitura faziam a limpeza e desobstrução do canal. Na casa de Edgar, a água chegou até a altura da cintura. A construção de madeira ficou completamente comprometida. O chão, de concreto, afundou. Para a casa não desabar, o Edgar teve que colocar essas escoras do lado de fora. Aqui, só o que sobrou mesmo foi a árvore de Natal. Agora eu preciso reconstruir tudo de novo, né? Vou desmanchar e vou tentar fazer de novo. Para os moradores de Guaranhuns, a hora agora é de limpeza e recuperação. De encontrar formas de sobreviver em meio ao caos e ao mau cheiro. Em meio à reconstrução, a população agora tem que lidar com a infestação de mosquitos. A preocupação maior é com a dengue, que já aumenta nessa época do ano. A prefeitura de Vila Velha diz que está combatendo os mosquitos com carros fumacê e aplicação de larvicida. Mas não é o que a gente vê por aqui. Durante a gravação em Guaranhuns, a nossa equipe não viu a força-tarefa contra a dengue divulgada pela prefeitura. Tem que passar o fumacê todo dia, que os mosquitos estão horríveis. Ninguém consegue dormir. A prefeitura de Vila Velha informou por telefone que dobrou o número de carros fumacê na cidade. Agora são oito para atender todo o município. Além disso, 11 equipes da Secretaria de Saúde estão aplicando larvicidas em todos os bairros. Itaguaçu foi uma das cidades mais atingidas pela chuva no estado. E o acesso ao município ainda é bastante complicado. É o que você acompanha agora na reportagem de Fernanda Batista e Vitor Rangel. É a S264 que nos leva à região serrana do estado. Os sinais da chuva que devastou mais de 50 cidades capixabas aparecem antes mesmo de chegarmos ao centro de Santa Leopoldina. Depois de mais de uma semana de sol, o nível do Rio Santa Maria da Vitória baixou. Mas as marcas da vegetação denunciam a dimensão do desastre. O verde deu lugar à cor marrom do barro. A água chegou à copa das árvores. E em vez de frutos, sacos plásticos. A pista também não escapou. Uma amostra do que encontraríamos adiante. A caminho de Santa Maria de Etibá, a situação da estrada é complicada. Além das acentuadas curvas, por diversas vezes seguimos em meia pista. A quantidade de terra que invadiu o asfalto é assustadora. Falta sinalização adequada. Ainda na S264, já nos despedindo do município Pomerano, um grande deslizamento destruiu uma revendedora de veículos dentro do perímetro urbano. A imagem é surpreendente. Nós estamos no quilômetro 51 da S261, chegando no município de Itarana. Mais uma vez, nós encontramos um trecho aqui da estrada bloqueado pelo deslizamento de terra. E aqui foi tanto que uma árvore foi arrastada para o meio da pista e o risco de acidentes é alto. Mas os problemas na estrada não param por aí. Nos acompanham até o nosso destino, Itaguaçu. Quase chegando à cidade, mais trechos parcialmente bloqueados. São vários nessa porção de menos de um quilômetro. Neste outro trecho, provavelmente até pouco tempo não dava para passar. Até o poste tombou. A estrada continua sem a devida sinalização e o motorista tem que ficar atento. E depois de três horas de uma viagem cheia de tensão, chegamos a Itaguaçu. Pois é, e ainda vai levar tempo para Itaguaçu se recuperar totalmente. Foram muitos os prejuízos. Mas os moradores não perdem a esperança por dias melhores. E trabalham pesado para reerguer o município. O que encontramos foi uma estranha calmaria. A chuva se foi. Os moradores que antes não conseguiam entrar em casa voltaram. Mas estão recolhidos. Superar o que aconteceu por aqui não vai ser nada fácil. A cidade foi devastada pela chuva. Em alguns pontos, Itaguaçu parece ter passado por um terremoto. E para qualquer lado que se olha, a cidade está da cor do barro. Em Itaguaçu é assim. As cheias do rio que corta a cidade, o Santa Joana, são medidas a partir dos degraus da Igreja Matriz no centro. O último alagamento aconteceu há dois anos. A água chegou ao pé da escadaria. Às vésperas do Natal de 2013, alcançou o quarto degrau. E a metade da parede da casa de Dona Elisete, que fica a menos de um quilômetro dali, mas ao lado do rio. Então isso aqui é o que sobrou no rio? É o que nós ganhamos, colchões que nós ganhamos, porque o nosso foi tudo. Perdemos tudo. E resto de guarda-roupa, né, que a gente aproveitou. Isso aqui acumulamos aqui dentro, que fizemos baú, né, e para jogar as roupas, as coisas da gente aqui dentro, né, ali. Então, pelo que eu estou vendo, vocês estão contando com a ajuda das pessoas? Pessoas. Família, amigos, ajudando. Recuperando, tá vendo? O estrado, nós aproveitamos o estrado, os colchões nós estamos colocando aqui em cima. Móveis, tudo foi embora. Eu estou vendo que não tem mais nada dentro dos quartos, né? Não tem mais nada. O que tem, você viu aquilo lá. Desde que a chuva acabou, o filho dela não para. Agora, mais difícil do que ver toda a plantação de café e arroz perdida, é recomeçar. É um trabalho demorado, porque tem muita sujeira, muita destruição. Então, desde o dia 25 até hoje, sem parar um minuto, nem um dia para tentar restabelecer do jeito que era. Mas tem a despesa, o viveiro inteiro de café lá que foi perdida. Motos estão na oficina até hoje para consertar. Então, tem essa despesa também. Então, para você voltar a trabalhar na sua lavoura vai ser complicado? No viveiro vai ter que começar do zero novamente. Para você de casa ter uma ideia, essa casa aqui é uma casa de máquinas que fica perto da casa da Dona Elisete, aqui do lado do rio. A água, olha só até onde chegou, me cobriria. Falou que precisou sair de casa, ir para a igreja, contar com a ajuda das pessoas. Era lá em cima? Aqui, primeiro, nós ficamos aqui. Nós ficamos com medo, estava quebrando todos os muros em volta aqui, né? Muros e arrebentando árvores que a gente acabou de ver, né? Aí eu e meu vizinho fomos lá para aquele terraço lá, ó. Era de lá que o senhor vigiava o rio? De lá que nós vigiavamos. O rio subiu de repente? De repente, não deu tempo para nada. Todo mundo ficou, aqui ficou todo mundo desabrigado, essa rua aqui. Mais ou menos umas 30, 40 casas aqui. Saiu carregando tudo, as casas, as portas caças abertas, os móveis iam saindo para a rua, porque a gente saiu correndo desesperado, né? Então, muitas coisas saíram, foram embora, foram embora, geladeira, fogão. Então, a gente vinha descendo aqui no rio. Foi qual a pontezinha que tinha ali? A pontezinha também foi, ó, está lá embaixo, a ponte. A chuva na cidade começou no dia 19 de dezembro. De acordo com a prefeitura, em 10 dias, foram quase 900 milímetros. Em alguns pontos, a água chegou a subir 3 metros. 70% da cidade ficaram debaixo d'água. Na véspera do Natal, foi decretado estado de calamidade pública. Duas semanas depois, o que sobrou foi muita destruição. Eu estou aqui em cima de um pedaço de parede. Estou vendo janela, pedaço de porta, telha. Tem muita coisa. A casa virou um monte de entulho. O que sobrou realmente foi essa árvore de Natal. Aqui da casa. E o fim de ano dessas pessoas não foi nada fácil. Isso aqui era uma rua, o lado de lá também era uma rua. A extensão dessa rua aqui, que afundou lá da outra rua. Essa ponte perdeu a cabeceira até ramos com terra, cascalho. Lá de lá, se vocês olharem, era uma rua. E o rio era um rio que aumentou pelo menos 2 a 3 metros de cada lado, invadindo as ruas da cidade. Esse vai ser um dos maiores desafios que nós vamos ter. É refazer o leite do rio. É um projeto de engenharia que nós vamos ter que desenvolver e que não é barato. A casa de seu Lainha ganha destaque no meio de tanta confusão. É o único bem que lhe sobrou. Para mim foi um desespero, né? Porque eu não aguentei nem ver. Minha filha chorando, levando guarda-roupa, levando a água de água abaixo. E eu perdi minhas coisas todas. Só fiquei com a roupa do corpo. Os comerciantes também tiveram seus estabelecimentos e produtos prejudicados pela enchente. Um grande prejuízo. Como é que ficou aqui depois das chuvas? Uma destruição total, né, minha filha? O problema aqui, que eu estou achando, é esse pessoal que perdeu tudo, né? Nenhum comerciante aí que perdeu quase 100% do que tem. Como esse povo vai fazer para trabalhar agora? O senhor perdeu muita coisa? Não, eu sou um pequenininho, né? Pequenininho só perde pouco. Se o meu eu perdi uns 10 mil, eu perdi. Tem comerciante que não quer nem reabrir? Tem. Existe, existe comerciante do Itaguaçu, que se eles não encontrar um apoio financeiro, eles não vão conseguir trabalhar. O prejuízo do serviço público, de obras públicas, deve gerar em torno de 50 milhões de reais. O comércio, os prejuízos da natureza privada, do particular, nós não temos nem como avaliar ainda. Mas o serviço público foi totalmente afetado. Prefeitura, escolas, fórum, promotoria, todas as estradas do interior. Nós temos aproximadamente 3 mil quilômetros de estrada, de roça, os galhos para chegar nas casas das pessoas. Foi tudo destruído. E ainda nesta edição, você vai ver a segunda parte desta reportagem sobre Itaguaçu e as dificuldades de quem perdeu tudo com as chuvas. A seguir, dois homens são presos, acusados de roubo de carga na Grande Vitória. Nós voltamos já. A seguir, dois homens são presos, acusados de roubo de carga na Grande Vitória. A seguir, dois homens são presos, acusados de roubo de carga na Grande Vitória.